Olá pessoal, tudo bem? Bora pra mais uma dica aqui rapidinha. Eu vou passar em breve pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Shein. Sim, gente, eu não resisti, aderi a Shein. Mas eu estava com medo de já chegar investindo uma peça com um valor um pouco mais alto. Decidi aproveitar a oferta relâmpago, só que assim, gente, eu botava lá, dava a oferta relâmpago e não tinha mais a peça. Como aproveitar a oferta relâmpago? Eu descobri, vou mostrar pra vocês como eu faço, então bora lá. Pessoal, eu estou aqui na página da Shein e aqui, ó, você vai encontrar a venda flash, tá? Ela fica bem aqui, ó. Por categoria, tá vendo? Plus size, infantil, masculino, enfim. Vou no feminino, vou mostrar pra vocês como eu faço. Aqui é a venda que está acontecendo agora, tá? Mas o site já me permite ver a venda que vai entrar hoje à meia-noite, a venda de amanhã. Então, o que que eu faço pra garantir as minhas peças? Eu vou garimpar aqui o que eu gosto. Então, vamos lá. Vamos lá de conjunto. Tem peças, gente, que acaba sendo um piscar de olhos. Você tem que olhar e já ver se tem o seu tamanho. Porque, assim, às vezes tem peça aqui que não tem todos os tamanhos, tá? Então, eu gostei desse conjunto azul. Entro nele, faço aquela garimpada. Ó, o valor real dele é 117, ele vai estar por 63,45. Tem o meu tamanho, já seleciono. Mas antes disso, né, vou lá embaixo, vou ler, ver se tem fotos, tá bom? Já fiz esse trabalho aqui, que eu já estava de olho nessa peça. Ó, foto real. Vai lendo tudo que você puder pra você ter certeza que você vai adquirir uma peça de qualidade. Tem o tamanho que eu quero, então, já jogo pro meu carrinho, tá bom? Ah, quer uma outra peça na venda relâmpago? Vamos lá. Essa, por exemplo, aqui, esse conjunto. Tô numa vibe de conjunto. Tá vendo? Não tem o meu tamanho, então, não vai ter na hora da venda relâmpago. É automático. Ok, selecionei todas as peças que eu quero. Já olhei mais algumas aqui. Vou aqui, ó, no meu carrinho e já estão selecionadas as peças, tá vendo? Ó, o conjuntinho está aqui. Detalhe que ele já está quase acabando. Pode ser que ele acabe antes mesmo da venda flash entrar, tá? Mas eu vou aguardar. Tem essas outras duas peças. Tá selecionado aqui o que eu quero, ok? O que que eu faço, gente, pra eu garantir mesmo o pulo do gato? Eu vou voltar com vocês. Ó, agora são três e meia. Vou voltar com vocês meia-noite. Sim, gente, eu espero cravar meia-noite. Porque esse meu carrinho, vocês vão ver que os valores vão entrar automático, tá bom? Então, falta oito segundos. Eu vou pro meu carrinho, confira se tá selecionado o que eu quero. No caso, são essas três peças. E você vai ver que automaticamente os preços vão mudar. Mudaram. Agora eu vou lá rapidinho. Achei até que tinha perdido. Lembrando que aqui eu preciso... Calma aí, vou conferir aqui. Aqui eu botei dois, por isso que o preço subiu bastante. Vamos finalizar rapidinho. Não podemos nos esquecer de colocar o cupom. Aplica o cupom disponível. Eu gosto de usar sempre esse cupom aqui, ó. Shortcake. Sempre me dá um pouquinho a mais de desconto. Ó, quase vinte reais. E assim eu finalizo a minha compra. Escolhendo a opção de pagamento, no meu caso, né? Paguei, ó, copiar PIX. E aqui, olha que interessante. Algum produto já acabou. Tá vendo? Que era cento e pouco. Mas já caiu aqui no desconto. Nesse meio tempo, apenas que o PIX foi gerado, foi suficiente pra acabar. Então, vou copiar. Eu fiz o pagamento e como você pode ver, só então, duas peças aqui. Tá vendo? Porque o outro coletinho que eu tinha escolhido, ele provavelmente acabou nesse meio tempo em que o PIX foi gerado. Vamos ver aqui embaixo, ó. Olha lá. Ele acabou, gente. Muito rápido. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, essa dica. Siga, siga. E assim você vai conseguir aproveitar as ofertas e lâmpada. Então, até o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal e tchau.